Olá! Estamos começando um vídeo novo no canal. Eu voltei, gente. Voltei com tudo. Ai, foram dias muito pauleira, gente. Coisa de escritório, de me adaptar a novos negócios no escritório, enfim. E hoje eu vim encontrar com a Titina Leão, tá? A Titina, ela faz eventos maravilhosos. Ela faz casamentos, eventos. Ela tá chegando logo, logo aqui. E ela faz muita decoração, sabe? Ela entende muito de flor, assim. Fora, tipo, a mesa, tudo que ela leva pro evento, sabe? Cadeira, decoração, tipo, no geral. Ela também faz as flores e faz muito bem. E ela tá fazendo uns vídeos muito legais pro IGTV dela, com dicas sobre decoração. Coisas que a gente dá pra usar muito no dia a dia, as pessoas pra casa mesmo, sabe? Aí eu falei pra ela, Titina, vamos marcar um vídeo pra gente ensinar alguns arranjos fáceis pras pessoas fazerem nas casas delas. Porque a gente tá mais em casa, tal. Então, eu, assim, eu acho muito legal a gente ter mais flor em casa. Eu acho que flor é uma coisa que enfeita muito, tá? Então, fiquem ligados pra fazer um passo a passo muito legal, tá? Se ninguém não tiver inscrito no canal ainda, a gente se inscreva, por favor, né? Vem aqui, ó. Se inscreve. Opa, lá em cima. Se inscreve aqui no canal. Tô com o sininho. E também tem o meu arroba, camila.almeida, no Instagram. Me sigam lá também. Titina, e aí? Como é que estão as coisas? Eu tô aqui te apresentando, falando sobre você no vídeo. Tô aqui nos preparativos das orquídeas. Ai, gente, eu tô virando, assim, eu gosto de flores já, mas eu tô virando mais, assim, friends delas, assim, sabe? Durante a quarentena, aprendo a mexer melhor nelas, porque eu era um pouco chucra nesse assunto. Vou ser bem honesta com vocês, tá? Vamos ver, então, gente. Fiquem ligados que a Titina já vai chegar aqui. Gente, a Titina chegou! Chegou! Eu só queria te conhecer aqui no meu vídeo. Ti, conta aqui o que a gente vai fazer, então. Obrigada, primeiro, obrigada por eu estar aqui com você. Pra mim é uma honra. Querida, amada, e eu admiro muito, eu acompanho todos os seus vídeos, eu adoro, eu aprendo muito. Outro dia eu aprendi a fazer o seu rabo de cavalo. Ah, é assim, pessoal pede. Gente, já tem vídeo, ó, já tem. Volta um pouquinho lá que tem vídeo sobre isso. Pois é, pode ir direto, isso que eu sou. Eu fico muito louco, porque eu sou uma pessoa que eu não usava rabo de cavalo. Aí eu fico... Mas que você ouve? Então, é igual eu, é. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou tentar fazer o rabo de cavalo da Camila. Aí eu fiz, e por acaso, eu fui fazer um FaceTime com a Elisa. A Elisa, mãe, como você ficou bem de rabo de cavalo? Você tá vendo? Que legal, olha, valeu. Que bom, cara, super simples, né? Super simples, que bom, vamos lá. Conta pra gente, então, qual é a ideia que você pegou dois vasos, que são faces, né? Tipo o bico fechado. Exatamente. É, na verdade, assim, eles são vasos que, por si só, eles já são super bonitos. Então, eu acho muito importante, quando você tem uma peça bonita, você não tampar a peça. Você explorar um tipo de arranjo que valorize a peça e a flor que você vai colocar dentro, ou a folhagem que você vai colocar dentro. Então, foi essa a história. Outra coisa que a gente escolheu foram duas folhagens que têm uma durabilidade muito boa. Que é aquela coisa, você mantendo a água limpinha, duas gotinhas num vaso desse de Cândida, água sanitária. Olha que dica boa, pera, pera. Funciona. Pera, volta tudo. Exatamente. Você faz o arranjo, tipo assim, e coloca duas gotas de Cândida. Pra cada litro de água, porque o que faz a flor durar menos é a bactéria que entra na flor, né? A qualidade faz um funguinho nela. Gente, vem ter prendido, tá sendo? Como você chuca pra flor, eu falei pra vocês. E também acontece aquela coisa, às vezes você fala, ai, que cheiro muito que tá essa água da flor. Com a água sanitária, duas gotinhas, assim, num litro de água, não acontece isso. A flor como é, depois de uns quatro dias, não é de cheirar em casa. Então, assim, você põe essas duas gotas. Óbvio que antes de tudo isso, você tem que ter lavado bem o vaso, mas normalmente os vasos, ainda mais de decoração, eles são super limpos, então não tem nem tipo de sujeira. E aí você faz isso de colocar essa água sanitária e ela funciona super bem. E, então, a gente optou por trazer dois vasos, eles são vasos pares, né, que a gente pode usar tanto num aparador os dois, ou um num canto, outro no outro. Então, eu acho que isso é um pouco, eu aconselho, se a gente for usar os dois no mesmo aparador, fazer os arranjos iguais, fazer os arranjos que a gente chama de espelhados. Se não for o caso, se a gente for usar um arranjo separado, um no aparador, o outro no outro aparador, a gente trabalha arranjos diferentes. Vem da prendenda, gente. Vem da prendenda. Vem da prendenda. Vamos lá, mãos à obra, gente. Bom, a gente pega, ó, passa assim, ó, vê bem a folha, ó. Como ela tá, que vocês vão perceber a diferença, ó. Olha a folha como fica. Mas ela fica assim? Ela fica assim. Ela fica assim. Nossa. É, tem o cheiro de spray, né? Ó. Olha que coisa linda. Onde é que você compra isso, Titina? Então, existem algumas lojas que fornecem isso. Esse, especificamente, eu trouxe de fora. Mas existem sprays de folha. É spray pra deixar a folha mais bonito, sabe? Tem algumas lojas, depois eu posso até te passar o link da loja. Ah, e passa assim, legal. Que eu acho que, exatamente, a gente sobe o link. Na riso vende, na... Deve durar o cor, hein, porque, gente, tá pesado isso daqui. É, você viu como é pouquinho? Nossa, é, é. Então, outra dica, gente, já que a gente tá fazendo a ideia de ter sugestões de como ter o seu arranjo melhor, flor, folhagem, tudo que vai na água, precisa cortar um pouquinho. Ó, acabei de cortar o pezinho dela, vou cortar de novo pra vocês verem. Em ângulo, porque daí ela tem mais área de absorção da água e coloca na água. Então, isso faz com que a tua folhagem beba água com mais rapidez e ela fique sempre hidratada, né? Então, agora, a gente vai fazer o nosso embelezamento das nossas folhas. Uma base, né? É uma base, isso aqui é uma vida. É uma maravilha, gente. Olha que lindo. É linda essa. Faz toda diferente, gente. Essa aqui que estão mais altas eu vou pôr atrás pra dar uma base. Ó, eu vou primeiro mostrar, gente, olha como isso aqui já se bastaria numa casa. Olha que coisa linda. Você coloca um negócio desse, já tá resolvido. Nesse caso, eu tô deixando esse espaço pra receber a orquídea. Se você não fosse usar a orquídea, você poderia até fazer uma coisa mais arredondada. Aí, agora, eu vou pôr atrás, gente. Vídeas maravilhosas que vêm. Vídeo. Maravilhosa, gente. Vídeo. 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 O arranjo com folhagem e as orquídeas na boca. Aí, eu vou tirar aqui só pra gente ver como a gente valorizou o vaso e a flor. Nossa, eu adorei esse primeiro, gente. Olha que tá lindo. Olha isso. Mara, né? Eu tô olhando aqui, gravando e vendo aqui o fundo. Fica tão bonito, né? Tipo, essas cores. Uma coisa legal, quando a gente tá, é um espaço chamado Friu Pérgola aqui em São Paulo. Aliás, assim, tem cada evento tão bonito aqui. É um espaço muito legal pra quem for casar, eventos corporativos e tal. Eles têm uma área toda de vidro aqui, é uma luz que entra, não estamos usando luz nenhuma e a luz fica tão bonita, eu tô vendo aqui, é luz natural, né, gente? Então, essa é uma dica que eu sempre falo pra vocês. Vai tirar foto, vai filmar, faz sempre com a luz da janela entrando pra você, que é melhor do que qualquer ring light, qualquer luz artificial, qualquer coisa. Bom, então vamos lá. Você não tá fazendo par, eu tenho agora, né? É, tá fazendo dicas, tá vendo? Exato. É, eu não tô fazendo par, porque inclusive agora, é, tá. Agora a gente vai usar uma outra folhagem, que é o Ruscus, né? Então, a ideia é, por exemplo, a pessoa pode usar esse num aparador e aquele outro num outro aparador ou num outro... Às vezes até numa mesa de canto, de um sofá, fica super bonito, né? É importante ter um vaso mais presente, né? Esse Ruscus, ele veio tão bom, ele veio do veio, que ele não precisa do spray, tá vendo? Ele veio tão saudável, a folha dele, que nem precisa do spray. Eu tô besta de ver o efeito do spray. É uma loucura, é uma loucura. Olha, quando eu descobri esse spray, gente, eu falei, não, isso aqui é vida, é vida. Tá vendo, esse encontro, eu já aprendi duas coisas, da água sanitária, do spray. São duas gotas, né, Tidinha? Duas gotas por litro. Ele assim, ele já fica lindo, né? Já fica, eu explodigo. Eu adoro a folhagem. Olha, uma coisa, olha, você tá assim... É um almoço, né? Um almoço, uma coisa mais pretenciosa. Tá corrido, não deu tempo. E onde que você compra, titia, as flores? Então, quem não? Quem nos fornece é a SCJ Pontual, que é a representante do veio. Então, a gente não compra nada no Ciasa. A gente já traz tudo da Holandra, porque a flor não... É que também a gente compra um pouco mais em quantidade, mas, tipo, se não quiser, pode comprar no Ciasa, né? É, e quando fala assim, é venta, é muita flor, né? É, quando você fala em noite, não tem, entendeu, né? Agora, em casa, a gente já tem muitos lugares, né? Que viabilizam, assim, você comprar flor em menos, em menor quantidade. Você pode comprar e criar, né? Agora, a ideia é brincar usando o pantone do vaso. Então, esse vaso é um vaso âmbar. Então, a gente tá trazendo as orquídeas também nesses tons, né? Vai dar um efeito, um resultado final um pouco diferente. Olha que lindo quando isso combina. Nossa, maravilhoso. De que lindo. Eu nunca tinha pensado em combinar com a orquídea. E eu gosto, ó, tá vendo? Às vezes, uma um pouquinho mais alta. Olha, gente, que legal. Você põe ela meio no meio, assim, como se ela estivesse na natureza. E também é uma forma de explorar o vaso de um jeito diferente. Você vê como a folhagem, ela dá o guide, né? Ela faz a flor ficar de um jeito ou de outro. Perguntei pra ver a titina. Que lindo! Tá incrível. Nossa, tá lindo, titina. Tô encantada. Leva pra casa. Leva pra casa, tá leve. É pequenininho. Tá pequena, tá pequena. Tá pequena, tá aí no carro. É, uma coisa que a gente tava falando, né? A ideia de, às vezes, até por exemplo, você criou um arranjo mais importante na sua casa usando o vaso que você tem e tal. Você fala, puxa vida, mas agora eu queria montar uma mesa bonita e eu não tenho tanto vaso, nem tanto vazinho e tal. Um centrinho de mesa, assim, né? Exatamente. Um centrinho de mesa, uma coisa carinhosa. Aí a gente trouxe a ideia, a solução de cilindros que podem ser um copo. Esse aqui é um cilindro, que é uma coisa um pouco mais alta do que um copo. Mas você pode usar um copo, daqueles copos de uísque ou copos de refrigerante que normalmente a gente tem em casa e colocar, por exemplo, um botão de rosa. Aí você faz ele dentro, na altura da rosa, com a rosa bem na boca do vaso, com o logo com a outra flor que pode sair. Hoje a gente tá usando a orquide havanda, mas às vezes você não tem acesso a uma orquide havanda tão fácil. Você pode usar um buquezinho de austromélia, você pode usar um lisianto, que são flores até mais fáceis de comprar e é uma solução super bonitinha, né? Até tipo, corta-vela, de repente, tira a vela, coloca a flor... É, eu acho assim, eu sempre gosto de falar, a gente não tem que ter medo de arrojar e de dar asas à imaginação. Então, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, vou receber uma pessoa, ou eu mesma tô com vontade de fazer uma comemoração mais especial hoje e não tive tempo, não deu pra eu buscar algo mais, vamos dizer, profissional. Não tenha medo, vai, pega o que você tem, cria, mistura. Às vezes você não tem tudo padronizado, até, sabe, faz dois tipos de bóculo, até ah, eu tenho um bóculo que é aqueles bicos de jaca que tem um tom âmbar, um tom azul, um tom verde, brinca, entra na história, funciona super bem. Ai, adorei, te amo, tá, adorei. Foi ótimo, viu? Obrigada. Muito bom pra você. Obrigada a você. Parabéns. Uma vez, tô lindo de trabalho. Obrigada. Que bom. Flores é vida, isso aí. Isso aí, é muito bom, gente. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto